Nos primeiros encontros, eu ficava tão nervosa que a boca tremia ao falar, como nesse momento. Na primeira vez que você falou, eu te amo, meu coração saltava tão rápido que eu podia sentir nas mãos. Mas responder para você foi tão fácil e parecia tão certo, mesmo sendo extremamente indecisa, porque você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Não vejo a hora de viver contigo todas as nossas versões, a de casadas, a de pais, a de bem velhinhos e sempre juntos. Te prometo que estarei ao teu lado todos os dias, sendo a sua companheira, amiga, esposa. Te prometo que te acompanharei por onde você for, mesmo não sendo do jeito que eu planejei. Mas estarei sempre com você. Te amo muito. Te amo muito. Te amo muito. Te amo muito. Todo mundo quer estar mais perto de mim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri